Bom dia, bem-vindos a mais uma edição de Fórum Musical, que hoje lhe vai falar da Oficina Musical e da Companhia de Dança de Lisboa. Mas antes de passarmos a apresentar os convidados do programa de hoje, queremos que fique atento à nossa efeméride. Há 306 anos, na cidade alemã de Halle, nasceu Georg Friedrich Endel, a 23 de fevereiro de 1685. Autor de uma obra de grande variedade entre a oratória e a ópera, Endel foi um dos mestres da música barroca. Também na Alemanha, desse ano, em Eisenach, nasce Johann Sebastian Bach, cuja obra estabelece o apogeu de oito séculos de contraponto e o contacto de diferentes correntes musicais do barroco. A 23 de fevereiro de 1835, estreia-se na ópera de Paris, La Juive, a ópera de Jacques Alévy, sendo a primeira ópera de uma série que apresenta por tema Conflitos Histórico-Religiosos. Nesse ano, em França, na cidade de Puteu, morria com 34 anos Vincenzo Bellini, que se havia deslocado àquele país para a estreia da sua ópera, I Puritani. Quase 100 anos depois, em Worcester, morre Sir Edward Helger, a 23 de fevereiro de 1934, considerados pelos britânicos do princípio do século, como um dos melhores compositores do seu tempo. Nesse ano, na ópera de Roma estreava-se La Fiamma, melodrama em três atos de Autorino Respighi, obra que procura reviver o mundo bizantino. Mas voltemos a 1685. Neste ano, em Nápoles, nasceu Doménico Scarlatti. Terceiro filho de Alessandro Scarlatti, Doménico foi, em grande parte, um dos impulsionadores da moderna técnica de teclado. Entre 1720 e 1728, permaneceu em Portugal, vindo a ocupar o posto de Mestre de Capela, na corte de Dom João V. Mestre de Capela, na corte de Doménico Scarlatti. 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 fundador da Oficina Musical e que nos falará também deste grupo. Mas antes, eu gostaria de vos convidar a ver um excerto de uma das peças que a Oficina Musical interpretará no seu próximo concerto no Estúdio ADR DP2. Oficina Musical Oficina Musical Oficina Musical Oficina Musical Oficina Musical Oficina Musical Na altura era um nome com uma certa originalidade. Agora há várias oficinas e inclusive já houve uma tentativa de se fazer um programa designado por Oficina Musical que eu tive de impedir quase judicialmente. Mas portanto, as pessoas sabem que a Oficina Musical é um agrupamento que dá concertos, mas por outro lado há também a faceta, quando me falou há pouco de pesquisa, vai mais para o campo musicológico, não é? Sim. Bom, a Oficina Musical é talvez difícil de definir em duas palavras. Não é um grupo, é uma série de grupos, porque a Oficina Musical tem um quarteto de cordas, um grupo de cordas, uma pequena orquestra de cordas com 12 elementos, tem um grupo misto com instrumentos de sopro, percussão, tecla e cordas e vai ter agora, há um grupo de solistas, não é? E vai ter agora, permanentemente em Lisboa, também um grupo constituído em princípio por quinteto de cordas e por alguns elementos que são da Oficina, mas que vieram por motivos de trabalho viver para Lisboa. No caso do nosso percussionista, que integra atualmente a Orquestra Gulbenkian, um dos nossos contrabaixistas que está no Teatro de São Carlos. Portanto, isso leva-me a criar aqui também, digamos, outro grupo. Portanto, é uma série de grupos. Eu posso muito sinteticamente dizer que não fica esgotada a Oficina com essa indicação dos grupos, porque ao mesmo tempo nós temos planos editoriais no campo das partituras. Estamos a editar partituras de música portuguesa do século XX. Organizamos concursos de composição, fazemos um festival e editamos inclusivamente obras de outros campos, por exemplo, da literatura. Já editamos um livro de ensaios do professor Oscar Lopes. Vamos agora editar um livro também de ensaios do professor Fernando Guimarães. Editamos serigrafias, quer dizer, temos de facto uma tentativa... É um projeto artístico e não só um projeto musical. Exatamente. Falou há pouco nos concursos de composição. Sim, já fizemos quatro. Será que também o próprio grupo tem a preparar, digamos, alguns elementos para a composição? Ou seja, porque, por exemplo, a peça que nós ouvimos há pouco era de um ex-aluno seu. Sim, sim, o Luís Machado Pinto. Ora, bom, essa pergunta é interessante. Eu gostaria muito de lhe dizer que, de facto, nós estamos a preparar para a composição alguns elementos. Não, neste momento não foi possível. Os jovens que têm aparecido, têm aparecido, alguns para a minha mão, como é o caso do Machado Pinto, que foi meu aluno, e que é, de facto, uma pessoa com muitas qualidades, mas... e quero, no futuro, ligá-lo em vários projetos à oficina. Por exemplo, o António Pingo Vargas, que trabalhou comigo em tempos e é meu amigo, eu estou a tentar ligá-lo à oficina e, no futuro, eu tenho, inclusivamente, pensar em sucessores. Ou então pensar nesta coisa um pouco dramática, que é, se de facto eu faltar de repente, pode ser hoje à tarde... Ou já lá que não. Eu espero que não, senão já não vejo o programa, sabe? Mas, quer dizer, um acidente, uma coisa assim, de facto, neste momento não haveria possibilidades do projeto, o oficina musical, continuar com o nível que eu quero que seja um nível sempre maior e não menor. Neste momento não haveria possibilidades de continuar. Hoje em dia, enfim, música contemporânea é algo que pelo público já é mais assimilado. Mas em 78 isso realmente acontecia? Ou foi realmente com essa sua força de vontade, essa sua perseverança que este grupo vingou? Bom, sabe que eu tenho a triste perspectiva de que a música contemporânea hoje, a música mais avançada, ou as formas artísticas mais avançadas, mas, assim, jame-nos à música, não tem maior receptividade do que tinha aos anos. É um erro. Talvez a gente possa chegar a essa aparente conclusão, vendo que aumenta às vezes o público dos encontros do Gulbenkian. Mas Lisboa não é todo o país, o resto não é só o paisagem e, de facto, isso é falso. E enquanto não se resolver problemas de base, que, como sabe, têm a ver com a educação, com a divulgação, com a força que hoje têm os órgãos de comunicação, e que não dão nenhum papel à arte nem à música, e muito menos à música contemporânea. Ora, bom, o problema não se resolve. Evidentemente que há um público que é sempre o mesmo para a música contemporânea, e que está sempre nos concertos, e não podemos imaginar que neste momento tenha havido um acréscimo grande de público para a música contemporânea. Eu não acredito. Infelizmente, não acredito. É uma situação realmente... E seria um milagre que existisse. Seria um milagre que existisse. José Manuel Oliveira, o seu público, o público da Companhia Dança de Lisboa, tem vindo a aumentar desde que ela se fundou? Bem, se considerarmos o público enquanto país, penso que sim. Em relação a Lisboa, a situação não é tão, digamos assim, isto é, há flutuações que têm a ver com a concorrência que no momento existe, quando nós fazemos os espectáculos, no público. Ao nível do país, não. Há um acréscimo, um crescendo de público, que nós vemos, digamos, verificando, desde que a Companhia faz o trabalho, que aliás é uma das suas grandes razões, que é o trabalho de divulgação da dança e descentralização, e aí podemos, realmente, seguramente afirmar que há um aumento de público. Em Lisboa, não posso afirmar isso, porque é flutuante. Será também, é isso que me acabou de dizer, será devido ao facto de em Lisboa atuarem, em grande parte, as duas grandes companhias de bailado? A Companhia do Vale e Globem, que é a Companhia Nacional de Bailado? Bem, há um aspecto aqui que para nós é, digamos, penoso e que nós temos vindo a constatar, que é, nós temos, ocupamos o São Luís, tal como a Companhia Nacional de Bailado, somos os segundos a escolher as datas no São Luís, e, normalmente, as nossas datas coincidem sempre com as do Vale e Globem, porque, naturalmente, a Companhia Nacional escolhe em primeiro lugar e desfaz. Não, a Companhia Nacional escolhe em primeiro lugar e desfaz. É natural. Quer dizer, eu faria isso se tivesse a oportunidade de escolher em primeiro lugar. Portanto, como coincidem, digamos, desde há um ano e meio, quase sistematicamente, as temporadas nossas com as do Vale e Globem, em Lisboa, isso é evidente que nos cria problemas de público maiores, acrescidos. Mas, eu penso que este problema do público, para mim, nesta altura, não é o principal problema, embora sendo realmente um problema... Quais são, então, os principais problemas da Companhia Nacional de Lisboa? Bem, os principais problemas da Companhia Nacional de Lisboa são aqueles que ela sempre teve, não é? São problemas de subsistência, de existência, não é? Que é o que não acontece às outras companhias a que falámos. Portanto, são problemas que, no fundo, asfixiam todos os pequenos grupos independentes, quer do teatro, da dança, da música, e que têm a ver com, digamos, a capacidade financeira para dar resposta às constantes exigências de melhoria da qualidade do trabalho que realizamos e de iniciativas e de produções novas que queremos realizar. Portanto, há todo um cercear dessa expectativa e dessa necessidade, uma vez que temos que estar sempre a socorrer aspectos de existência fundamentais e, portanto, isso é que, de facto, condiciona muito a nossa atividade. Mas há outros aspectos positivos no horizonte. A Companhia Nacional de Lisboa, neste momento, tem um espaço próprio, coisa que procurou desde a sua fundação em 1984, não é? E cujo protocolo foi assinado pela Câmara Municipal de Lisboa a semana passada. E esse aspecto é um aspecto muito importante, não é? Bom, é também reconhecido a nível internacional, não é? Sim, quer dizer, nós temos um trabalho, digamos, que vem crescendo também a esse nível, embora os aspectos que condicionam a atividade em Portugal também condicionem a relação ao estrangeiro, porque para sair de Portugal, ou, digamos, qualquer companhia ou grupo no estrangeiro é apoiado fortemente nos seus países para sair. Em Portugal isso é indesistente e é evidente que os países acolhem os grupos, divulgam e organizam os seus espetáculos, mas, normalmente, têm que ser os governos ou as entidades ou instituições do país que apoiam a saída. Ora, isso em Portugal é muito difícil e, quando acontece, nós aproveitamos e estamos, digamos, temos até perspectivas de, no dia 6 e 7 de abril estaremos em Florença, por exemplo, numa ocasião de uma semana de Portugal, lá está, aí há um apoio para a saída, não é? E depois haverá apoios locais. Quando não há apoio para a saída, e tem sido muitas das vezes, nós vemos comprometidos e frustrados as nossas expectativas nesse domínio. basicamente é muito difícil, mas a companhia tem saído todos os anos, embora haja anos em que só sai uma vez, mas tem saído todos os anos, e este ano as perspectivas são, apesar de mais difíceis noutros domínios, são bastante mais positivas neste domínio da saída para o estrangeiro. Eu desejo muito sinceramente a continuação de uma atividade cada vez maior, tanto da Companhia Dança Lisboa como da oficina musical, obviamente. Agradeço-vos a vossa presença aqui no estúdio e antes de terminarmos a primeira parte, eu gostaria de os convidar para ver um excerto de uma das obras que a Companhia de Dança de Lisboa interpretará nos próximos espetáculos no Porto. Agradeço-vos a vossa presença aqui 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 no porto. Estamos já na segunda parte de Fórum Musical, aquela que normalmente é dedicada à atividade internacional. O que hoje escolhemos para si é a interpretação da Gran Partita de Mozart, uma obra só para instrumentos de sopro. A direção musical estará a cargo de uma das figuras mais importantes na interpretação da música antiga, Franz Bruegen. Agradeço-vos a vossa presença aqui no porto. 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 Amém. 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 Amém.